Eu sou a Mr. Delegates, e venho direto do ano de 2015, dar um recado para esse aqui em Aracadio. Nos dias 19 e 20 de setembro, vocês poderão embarcar na máquina do tempo. Vocês vão viver mil anos em 10 dias, mas para isso, precisam saber quem está hábito a acabar essa viagem. Precha um fome abaixo e aguarde. O Ocidre é o que está esperando você.